Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um probleminha que muita gente tem, que é espaço de armazenamento em seu smartphone Android. Então no vídeo de hoje eu vou deixar algumas dicas para você usar em seu smartphone para garantir que ele não venha ter problemas no futuro. E embora a maioria dos smartphones já tenham pelo menos 32GB, 64GB, como é o caso desse meu aparelho, pelo menos as opções mais econômicas, claro que você tem de 128 ou 256GB, pode usar cartão SD, mas olha só, muita gente enfrenta problemas principalmente a transferir conteúdo, principalmente quando é aplicativo. E como isso não é uma coisa tão fácil para a maioria das pessoas lidarem, isso chega a ser um pouquinho até complexo para a maior parte das pessoas, tem dicas simples que podem ajudar você. Sabe o que eu faço sempre que eu pego um smartphone novo, que eu estou com um aparelho novo? Esse aqui por exemplo, eu apresentei para vocês recentemente aqui no canal, que é o Elephone S8. Honestamente a primeira coisa que eu faço, olha, é instalar o Google Fotos, o Files Go e o Google Drive. Esses três aplicativos vão te ajudar a não apenas economizar espaço, como deixar o smartphone rapidinho. A utilização deles é muito simples, eu indico para você, se você ainda não usa, baixa o Google Fotos, vai aqui na Play Store, digita aí Google Fotos. E instala esse aplicativo. Com o aplicativo aberto, ele vai pedir para você, para sincronizar cada vez que você tirar uma foto nova. Além de ser útil para manter o seu smartphone limpo, porque você pode apagar todas as fotos que estão no armazenamento interno e todas elas vão ficar na nuvem. Isso ainda vai te ajudar sempre que você, por exemplo, trocar de smartphone. Vamos fazer um teste? Olha só, eu vou abrir a câmera, vou alternar aqui para a câmera frontal. E vou tirar uma foto. Embora isso não é o meu melhor ângulo. Olha só, foto tirada com apenas alguns segundos, automaticamente a sua foto vai aqui para o Google Fotos. Olha só, ela já está aqui. Além de você não perder a foto de maneira nenhuma, porque o aplicativo faz o upload e fica aqui guardado para você, você pode, sem nenhum problema, apagar ela do armazenamento interno. Eu vou apagar a foto aqui da minha galeria. As fotos não estão mais aqui. Outro aplicativo muito útil que você tem, que você pode baixar, aliás, eu acho que não vem instalado em todos os smartphones, mas é o Google Drive. No Google Drive é como se você tivesse um HD, como esse aqui. É como se você tivesse um HD externo na nuvem. Ou seja, você pode transferir o que você quiser e vai estar a um toque, literalmente, sempre que você precisar. Eu crio pastas, como você pode ver aqui, e transfiro tudo o que eu preciso. Ou seja, todos os arquivos maiores, como vídeos e, sabe, documentos, sei lá, o que você precisar. Então, o espaço interno do seu smartphone vai ficar apenas para os aplicativos. E olha que alguns você consegue transferir ainda para o cartão SD, né, cartão de memória. Sendo assim, você vai economizar muito espaço no seu aparelho com Android. Não vai deixar ele lento, travando. E vai manter um backup com segurança, armazenado na nuvem. O terceiro aplicativo eu mostrei aqui no canal, fiz até uma análise sobre ele, que é o Files Go, da Google. Olha, esse aplicativo é muito útil para limpar, deixar o seu smartphone novo. Você pode, por exemplo, limpar os arquivos temporários, excluir arquivos grandes, aí você pode fazer um backup deles antes. E você vai garantir muito espaço disponível em seu smartphone. Olha, por exemplo, eu vou limpar aqui esses arquivos temporários. Limpar aqui da galeria. O bom é que você pode escolher, olha. O acesso simples, fácil e prático. Então, esses três aplicativos, o Google Photos, o Google Drive e o Files Go, você pode baixar direto na Play Store, instalar em seu smartphone e liberar muito espaço disponível para aplicativos e outras coisas mais importantes. Olha, quer ver outra vantagem aí do Google Photos? É que se você trocar de aparelho, está tudo aqui. O smartphone é novo, tem quase nada instalado aqui, quase nenhuma foto, mas todo o backup que eu usava no outro smartphone está aqui. Basta você conectar na internet. Se você quiser, você faz o download, eu mantenho aqui. Eu prefiro deixar na nuvem, fica mais seguro e eu economizo espaço. Bom, essas são as dicas de hoje. Eu espero que você use esses aplicativos. Se você já usa ou já tem eles instalados, conta para mim nos comentários. Talvez você tenha instalado, mas não usa todas essas funções certinhas. Bom, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Tem vídeo novo quase todo dia por aqui. Deixa aí seu comentário e fala para mim se você já usa o Google Photos, se você já usa o Drive. Muita gente não sabe usar o Google Drive, mas é muito simples. É como se fosse realmente um HD. E se você não usa, já que o aplicativo é novo, baixa o Files Go que você vai. Deixar seu smartphone sempre lindo. Olha, eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo, combinado? Até logo então, grande abraço. Tchau, tchau.